bom dia tubo, eu estou aqui em sapiado, vou fazer uma revisãozinha para ver como é que está a entrada de mel florada está boa, florada rasteira, não é uma florada que libera muito néctar, mas está com bastante dia já que a florada está acontecendo, vai dar uma olhada, eu estou enchendo meu vejo gente, olha isso olha isso galera olha como está esvago 100% eu tirei logo os do aceiro, quando a gente vai fazer uma revisão ao olhar para a colheita a gente tira logo os do aceiro, porque ela começa enchendo do meio para os aceiros, então se você olhou os do aceiro e está pronto os do aceiro, tenho certeza que o do meio está também olha o outro penúter está com 8 dias que eu vim aqui e estava entrando bastante néctar em sapiado olha o outro 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 Maravilha galera Lotada também Olha como está essa Lotada Essa ela é um pouco defensiva Não vou meter muito Mas deu para ver que está lotada também Mas deu para ver que está lotada Olha como está lotada Olha a situação dessa também Muito bem O centro Olha o pé do lado Olha o pé do lado Aqui está lotada Cheio de mel verde E a de baixo Está 100% ao pé do lado E aí E aí E aí E aí E aí Até agora estão todos Até agora está todos 100% E aí E aí Olha a gente Olha a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está mais atrasada Mais atrasada Que topei até agora Está mais atrasada É essa e olha como é que está Já está Começando a percular Começando a percular Estou lotada E começando a percular E aí 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 Obrigado. Gente, olha isso. Ele cresceu 100%. Está com apenas 8 dias que eu vim aqui. Fiz até um videozinho naquela dali para adicionar na segunda melgueira. Estava entrando mel. Oito dias. Esse é o nosso enxame do resgate. Que é a máquina de destruir. Vamos ver como é que está. Eita, que lindo. Olha que coisa linda, turma. A segunda melgueira colocada com cera alveolada. O baixo está lotado. Aqui eu coloquei cera alveolada em cima. O baixo está lotado. 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 Olha que maravilha, como está top isso aqui, lotadinho, lotadinho, lotadinho. E assim, como eu estou sozinho, enquanto eu vou abrir essa, eu já dei fumaça na vizinha dela. Já vão se acalmando. Eu posso até dizer que eu me atrasei um pouco a vir fazer essa revisão. Vindo antes, eu tinha feito essa colheita. Olha isso. Do aceiro. Estou mostrando para vocês, eu tiro sempre o do aceiro, porque o do meio já sabe que está. E por cima a gente já vê que está todo branquinho, toda uma perca do ladinho. E aí 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 Esta aqui está começando agora 1, 2, 3, 4, 5 Puxando e já o pé pulando Topemos uma mais fraca Puxando e já o pé pulando Olha isto Está lotado Este aqui debaixo também tem Esta aqui está com duas Só lembrando Todas estas que estão com duas melgueiras Eu joguei em cima A segunda melgueira foi jogada em cima Coloquei em cima Foi com o cereal violado Está começando a puxar agora Lá debaixo está lotada Está começando a puxar agora Está começando a puxar agora Olha o contrário Não precisa nem levantar os quadros Estou lotada Sem espaço Está começando a puxar agora 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 E aqui está o pé pulando agora Estou no meio Não vou nem levantar o suado dela Está começando a puxar agora Estou começando a puxar agora Está começando a puxar agora Estou 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 começando a puxar agora essas duas aqui galera, estão colocando agora, vamos ver essas daqui, essa daqui foi que eu fiz o vídeo, colocando a segunda na linha lotando também, lotado, lotado, isso aqui está no ponto de colher também vamos ver essa aqui, que adicionei a segunda melgueira, ela está trabalhando na segunda melgueira puxando a melgueira por completo eu já colho, já deixo que ela está trabalhando joguei em cima essa melgueira, coloquei em cima e olha como está, está até o perculando puxando e já o perculando e aí de baixo está lotado vou fazer essa colheita aqui vou tentar registrar para vocês fazer o vídeo, colocar no canal, então se você não é inscrito aí se inscreve para você não perder a colheita de espel beleza, esse apiário aqui galera, a gente vem mostrando o vídeo dele desde o dia da limpeza aqui do local foi com a turma do curso, iniciando na apicultura, que a gente fez esse limpo aqui e tal ensina a fazer os cavaletes todo o passo a passo e agora a gente está mostrando o resultado do apiário ok ok ok